Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que você esteja bem feijou aqui na área. Essa estratégia demorou um pouco para desenvolver, ela é muito legal, eu vou mostrar para vocês um passo a passo como que a gente pode fazer para evitar o Red e ser bem lucrativo nela, tá? Primeira coisa, cara, já dá aquela moral, curte o vídeo, se inscreve, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, no primeiro comentário vai ter os meus grupos VIPs, lançamentos, ainda está com preço promocional, fechado, mas bora para a estratégia. Essa estratégia é uma das que eu mais tenho assertividade, beleza? Mas tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir para evitar o Red, presta atenção nessa palavra, evitar, porque o Red em algum momento vai vir sempre bem, então a gente vai trabalhar para evitá-lo, beleza? Vamos desde o começo aqui, a gente está no site da Bet365, a gente vai vir em esportes virtuais, vai selecionar esse novo futebol aqui, que é futebol por um dia, que são todos os jogos no mesmo dia e horário, a gente vai fazer isso daqui, vir aqui em resultados, selecionar gol, mais ou menos, a gente vai clicar aqui para sair pelo menos um gol em todos os jogos. Opa, calma aí que ele está me derrubando aqui. Vamos lá, eu vou pegar aqui o 18 para isso não acontecer de novo, mas eu não vou fazer a entrada, mas para vocês entenderem o conceito. Ó, isso aqui eu quero mostrar, só parando, tá vendo? Esse jogo aqui, a gente teria tomado um Red, grava essa informação. Então a gente vai aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Essa odd aqui, ela ficou um pouco baixa, está dando 1,55, mas não fode muito disso. É uma odd que vai variar de 1,55 a no máximo 1,80. Então o que a gente vai fazer para evitar esse Red? Você vai monitorar a Liga, os jogos, vai esperar 3 Reds seguidos, ou seja, você vai esperar 3 jogos em que não bateu, em que algum dos jogos foi 0x0. Depois que der isso, 3 jogos em seguida, você pode entrar, que a chance do green vai ser muito alta, tá? Eu, eu, Feijô, você que sabe da sua banca, você que sabe do seu dinheiro, eu faço essa cobertura, apesar da odd ser baixa, 3 vezes. É o método que eu gosto de trabalhar nesse sistema, porque bate muito. Mas não é a prova de Red, tem a gestão, faz com que você se sentir à vontade. Fechado? Esse vídeo é, com certeza, essa estratégia é uma das que mais bate. Dá para ser lucrativo, mas não esquece essa regra. Espera pelo menos 3 jogos e entra na sequência. Fechado? Valeu? Aquele abraço!